A CIDADE NO BRASIL 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 Eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso de Ti, ó Pai, sou pequeno demais, me dá Tua paz, Lá tudo pra Te servir, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas luturas, cara a todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é Teu bem maior, faz um milagre em mim, entra, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas luturas, cara a todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é Teu bem maior, faz um milagre em mim, vamos aqui, vamos aqui, quero sofrer, Mais alto do que eu puder, só pra Te ver, olhar para Ti e chamar Sua atenção para mim, Eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso de Ti, ó Pai, sou pequeno demais, me dá Tua paz, dá tudo pra Te servir, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas luturas, cara a todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, O meu Senhor é Teu bem maior, faz um milagre em mim, faz um milagre em mim, Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do Teu perdão, A dor que passou, meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor, Filho do Teu bem maior, me libertou, verdadeiramente, verdadeiramente, Posso em mim, eu sou, meu Senhor, sempre o adorarei com o Teu bem maior, Eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço, Tanto amor Eu não sou digno Do seu perdão A dor que passou Errei E meu Senhor Sempre o adorarei Com amor Filho do homem Me libertou Verdadeiramente Verdadeiramente Posso erguer E as mãos ao céu Levantar a minha voz e adorar Levantar a minha voz e exaltar Levantar a minha voz e exaltar Dizer Que livre eu sou Que livre eu sou digno Sou livre Filho do homem Filho do homem Me libertou Verdadeiramente 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 Posso erguer Minhas mãos ao céu Levantar a minha voz e adorar Levantar a minha voz e exaltar Levantar a minha voz Sobre a minha voz e exaltar Levantar a minha voz e exaltar Eu sou livre Sou livre Pra te adorar Pra te adorar Pra te adorar Eu sou livre 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 Com Jesus Sou livre Sou livre Sou livre Com Jesus E a tarde corris em dações Ó, sempre eu estou Apesar das missões E feliz eu serei com Jesus Sou feliz, ó Jesus Sou feliz, ó Jesus Meu Senhor Meu triste pecado Tomei o Salvador Foi dado de um bom do canal Valeu meu Senhor Ó, sempre eu serei com Jesus Sou feliz, ó Jesus Sou feliz, ó Jesus Sou feliz, ó Jesus Meu Senhor A vida é o anseio Do meu Salvador Em Deus Ele virá me levar Ao céu de voo Para sempre morar Com venido, ó Jesus Com venido na luz Força e o poder Ao rei eterno e mortal Invisível, mas real A ele ministramos A ele ministramos o louvor Ao único Ao único Que é digno De receber A honra e a glória A honra e a glória A honra e a glória A força e o poder A honra e a glória Ao rei eterno e mortal Invisível, mas real Invisível, mas real A ele ministramos o louvor Coroamos Coroamos A ti, ó rei Jesus Coroamos A ti, ó rei Jesus Adoramos o teu nome Nos rendemos ao teu ser Consagramos Todo o nosso ser a ti Consagramos Todo o nosso ser a ti Consagramos Todo o nosso ser a ti Amém Amém Glória a glória Glória a glória Amém